A gente fala agora sobre consórcios, viu gente? Atenção, você que pretende trocar de carro ou comprar o seu veículo, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Ana Campos, ela que é gerente regional da Autoest Chevrolet, é a nossa entrevistada do dia. Ana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Cristina, bom dia telespectadores, ouvintes também, né? Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus, Ana. Tá um pouquinho curiosa sobre o consórcio. Quanta gente não está, né? Muita gente querendo trocar de veículo ou querendo comprar o seu veículo, Ana? Eu gostaria de saber um pouquinho como que funciona o consórcio. O consórcio é um método de compra para qualquer coisa aí, né? Tanto veículo, imóvel, e é a melhor forma de compra. Desde que você saiba com quem você faz e aonde você faz, porque os consórcios não são todos iguais. Porque o consórcio em si, que é o grupo de pessoas reunidos em prol do mesmo objetivo, para você retirar esse crédito e comprar de forma vista e sem juros, isso é igual. Mas cada administradora tem uma forma de se trabalhar. Então, isso que é importante saber. Até você me fez uma pergunta que, ah, eu queria fazer, mas consórcio demora. Tudo depende do que é demorar. Se você já tem um veículo até para você entregar como lance, dar uma entrada, o nosso consórcio da Autoeste Chevrolet, ele não demora. Só para você ter uma ideia, nós tivemos esse mês agora de janeiro, 140 contemplados no nosso grupo. Porque são grupos diferenciados, né? Diretamente do Banco Chevrolet, que é um banco multinacional. E não precisa, viu, gente, comprar só carro da marca Chevrolet. Pode ser tanto carro seminovo, como zero, até 10 anos de uso seminovo. E com o nosso consórcio, você tem o poder de compra à vista, Ana, e não paga juros. Hoje, o juros está muito alto do financiamento. A modalidade consórcio, ela só vem aumentando. E o meu trabalho é levar para todo mundo a importância de saber fazer um bom consórcio. porque a maioria, né, na maioria das vezes, você falou para mim que até tem gente que te manda, foi lá do grupo nosso ou de outro lugar que te manda? É, de lá também. É, que legal, que legal. Porque, assim, muitos clientes, eles buscam, às vezes, até consórcio de banco, de onde ele tem conta. E o gerente de conta, ele até pode entender do consórcio, porque é um produto. Mas ele não é especialista em consórcio, ele é gerente de contas. E, principalmente, produtos de banco, como outras administradoras, tem o método de se trabalhar na hora de você ofertar um lance sobre o crédito que você contrata. Muita gente vende o lance embutido como um benefício, e não é você que está aí assistindo, não caia no golpe do lance embutido, que não é ele que faz você contemplar. Ele só é super, né, vai aumentar aí os lances do grupo, vai ficar bem maior, e não é ele que faz você contemplar. Então, hoje, se você for comprar um consórcio, tem que saber o lugar certo e com quem você compra. E não só para quem vai financiar. Na maioria das vezes, as pessoas falam, ah, o consórcio é bom para quem não vai pagar juros ou quem vai financiar. Não, ele é excelente para quem vai comprar à vista também. Porque, ao invés de você descapitalizar, por exemplo, você já tem um dinheiro para comprar à vista. Ao invés de você descapitalizar o seu dinheiro, que com a alta da Selic, né, que é o índice aí de juros, ele é tanto índice de juros e também para você deixar aí seu dinheiro rendendo numa renda fixa. Se você deixar seu dinheiro lá rendendo, você deixa dinheiro no pote, você faz um consórcio aí que a gente já te contempla, viu, gente? A gente analisa, porque na Alto Oeste Chevrolet tem especialista que vai trabalhar dentro do que você precisa. E você já contempla, compra com poder de compra à vista, deixa seu dinheiro rendendo, trabalhando para você e ainda a gente consegue transformar isso para você, essa compra, em taxa zero. Geralmente, Ana, qual que é o tempo que leva para a pessoa ser contemplada com o seu veículo se ela for na Alto Oeste fazer o seu consórcio? Porque o que a gente sempre escuta é isso, né? Às vezes a pessoa tem pressa, quer o veículo logo, fala, ah, mas o consórcio ele é mais barato, né? As prestações, só que é demorado. Qual que geralmente o prazo que leva lá para a pessoa ser contemplada e qual que é o segredo para ser contemplada logo? 90% dos nossos clientes, eles são contemplados do primeiro ao terceiro mês, tá? Aí tudo vai depender. Você tem um lance, eu tenho um lance. Você também pode ser contemplada até por sorteio. Então, assim, depende a necessidade de cada cliente, a gente passa uma previsão de contemplação. E nós somos imediatistas, né? Esse é... A gente demora ali três anos para trocar, quatro, cinco para trocar o veículo, a hora que resolve trocar, já quer trocar na hora. E a gente paga por isso. Tudo que você faz programado, você faz melhor. Lógico, você tiver uma programação, mas mesmo você que está aí, imediatista, seu carro querendo trocar, nós temos a solução. E me fala você, você acha que um tempo, assim, de um mês, três meses, né? Do primeiro mês ao terceiro mês, é um tempo demorado ou é rápido? Rápido, né? Muito rápido. Para você economizar aí 30, 40 mil de juros, de deixar, né? Não vou entregar esses juros para o banco, esse pacote de dinheiro, é muito rápido. Então, 90% dos nossos clientes são contemplados nesse prazo. E o diferencial, Ana, está nisso. Por quê? O nosso produto, o nosso consórcio da Altoeste Chevrolet, além de ter o diferencial que é feito com especialista, o nosso produto, ele é preto no branco. Por quê? Na forma que você vai dar o lance. Hoje, você contrata um crédito de 50 mil, em qualquer outro lugar, o teu lance é em cima do crédito, mais as taxas. Porque, assim, o consórcio não tem juros, mas ele tem uma taxa de administração, que é irrisória. Igual o nosso consórcio da Altoeste Chevrolet, só para você ter uma ideia, a taxa mensal é 0,2. É muito baixa. Só que a hora que você vai ofertar um lance em outros consórcios, o teu lance é em cima do crédito que você está contratando, mais as taxas. Então, se você faz um crédito de 50 mil, e você tem 25 mil de lance, automaticamente você acha que você tem 50% de lance. Ah, é um excelente lance. Para nós, é. Mas em outros, que são todos, tá? O nosso é o único preto no branco, o teu lance é em cima do crédito, mais a taxa. Então, você não tem 50% de lance. Interessante, né? Sim. Tem diferenciais. Outro diferencial que eu comentei, que é do lance embutido, todos os outros consórcios têm o lance embutido. O que ele é? Ele retira da sua carta, certo? Só que não é ele que te contempla, porque o que te contempla é o lance que você tem em dinheiro, e ele superinflaciona o lance do grupo. Então, se você já tem 30% da carta do lance, mais 30% de recurso próprio, já são 60%. Então, nisso, fica aquela briga de quem dá mais e os lances são superinflacionados. O nosso não tem lance embutido, o nosso é preto no branco. E tem os grupos também que você estava explicando. Tem os grupos, e tudo é analisado. E nós temos um grupo, porque assim, ó, nós somos o maior grupo, tá? De especialistas do Banco Chevrolet. Então, como nós somos o maior grupo, nós temos grupos diferenciados que o banco deixa com a gente, não é grupo nacional. Então, a gente tem esse diferencial também para estar analisando que aí são grupos só dos nossos clientes. E a gente consegue estar programando ali a contemplação dos nossos clientes e passando essa previsão de contemplação e você não fica a pé. Por quê? Não é igual você faz um consórcio em outro lugar, você vende o carro, não contempla, fica a pé. Aí, muitas das vezes, as pessoas desistem porque está a pé, aí parte para o financiamento, desistiu do consórcio e o consórcio vira um bicho papão, né? Você ouve assim, ai, consórcio não, consórcio, pelo amor de Deus, porque consórcio isso. Então, gente, tirem isso da cabeça. Você quer fazer o melhor negócio para a troca do seu veículo? Tanto zero como seminovo, qualquer marca, não é porque está fazendo com a gente, né, que precisa estar comprando lá. Lógico que é interessante você estar comprando onde tem procedência, mas você tem um time também que vai trabalhar para você. Na contemplação, você não fica em 0800, você não se vira. A gente que vai cuidar disso, de todo, ah, estou comprando o carro do meu vizinho. Você não vai fazer nada sozinho, a gente vai fazer todo o processo mesmo, o carro do seu vizinho. Nós vamos te dar toda a consultoria. Então, não é porque você está fazendo um consórcio dentro da concessionária Autoeste que você não vai ter apoio se você não comprar o veículo lá, tá? E se eu quero comprar um veículo de outra marca, não tem problema, a gente faz tudo que você tem a melhor forma aí de compra. Então, o meu trabalho é isso, levar para todo mundo a importância do quê? O consórcio não é um bicho-papão, só é um bicho-papão se você não sabe com quem você faz e onde você faz. É o melhor método de compra, faça sim, tá, Ana? Agora, já que as pessoas te mandam, eu vou te passar toda a consultoria, eu que vou ser sua consultora, ver dentro do que você precisa, o carro que você quer, dentro das suas condições, da gente estar trocando da melhor forma sem você pagar juros e sem descapitalizar, que foi aquilo mesmo. Se você aí que está me assistindo ou me ouvindo tem o poder de compra à vista, invista seu dinheiro ou faça um outro negócio, compra um terreno ou uma casa que você não vai pagar juros com a gente, um valor de parcela que cabe no seu bolso e essa taxa de 0,2, eu consigo transformar em taxa zero ainda. Que interessante, né, Ana, que você estava falando, porque o financiamento, a gente sabe que as prestações ficam muito caras. Às vezes a pessoa quer o veículo para logo, só que ela tem que analisar isso. Cabe dentro do seu orçamento, né, o valor da prestação, do financiamento, do consórcio, a prestação, ela é bem mais barata, né, mais em conta, né? Muito mais barata. E a hora que a gente vai comprar um carro, Ana, a gente só vê assim, ó, 800 reais é uma parcela legal? É uma parcela legal. Mas ele não vê o que vem atrás dessa parcela, porque você vai ter a despesa do carro, você vai ter manutenção do veículo, você vai ter o abastecimento do veículo, você vai ter os documentos do veículo. Então, não é somente 800 reais. É isso que tem que ficar atento, porque as pessoas se apertam e falam assim, ai, o meu carro. Mas não é a parcela do carro, é o que vem por trás dele. Então, por isso que é importante você estar encaixando uma parcela menor, você comprar de forma inteligente o seu veículo. E com o nosso consórcio, você tem o poder de comprar vista, você vê o desconto dado. Porque na maioria das vezes que as pessoas que compram vista, além delas, elas não querem pagar juros, lógico, tá certa? E ela acha que, ah, eu vou pagar a vista, eu vou ter um desconto maior, eu tô vendo o desconto. Realmente, você vê, e com o nosso consórcio da Autoeste Chevrolet, você vai ver esse desconto. Por quê? Os especialistas vão te passar essa consultoria. Não vai só estar te fazendo uma venda de um crédito. Nosso objetivo é realmente te entregar o bem, que você faça o melhor negócio da forma mais segura e correta. Bom, as pessoas que queiram ter mais informações a respeito de consórcios, e é interessante, importante a gente ressaltar, empresas que são idôneas, que já têm uma tradição, como é o caso da Chevrolet, da Autoeste, que está aqui em Três Lagoas, porque às vezes as pessoas fazem consórcio por 0800 também, depois não conseguem mais contato, fica no prejuízo. Nada melhor do que você ir na loja física, conversar com as pessoas, saber da empresa que tem credibilidade, né, Ana? As pessoas podem entrar em contato com vocês, vocês estão localizados onde? Ali na Avenida Ranulfo Marques Leal, número 1981, telefone 3221000. E para você aí que está assistindo aqui, telespectadores da RCN, se você ligar hoje, tá? Até amanhã a gente reserva isso, vocês vão estar com desconto de 25%, aproveita, Ana, 25% de desconto na parcela. Então hoje, se você pensar um crédito de R$ 45 mil, onde a parcela é R$ 730, você vai estar pagando R$ 610 ao mês, R$ 20 ao dia. Então você pensa assim, eu estou investindo R$ 20 ao dia para pegar um crédito de R$ 45 mil, não somente para compra de veículo, pode ser uma poupança forçada, se você também for contemplado, vendemos essa carta, se você não quiser utilizar para veículo. Então o consórcio, ele não é só para meio de compra, pode ser para investimento, poupança forçada, para o que você precisar, os especialistas da Autoeste Chevrolet estão lá para te auxiliar. Então hoje e até amanhã, um desconto de 25%, aproveitem, para qualquer crédito, telefone 3221-1000, Autoeste Chevrolet. Te espero lá. Tá certo, Ana. Obrigada pela presença. Obrigada, Ana. Tchau. Tchau.